Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você estiver assistindo esse programa na sexta-feira, dia 18, às quatro horas da tarde, como sempre acontece, você estará vendo um programa pré-gravado. Hoje a gente está fazendo pré-gravado, porque eu tenho um compromisso na sexta-feira, eu não poderia fazer ao vivo, mas hoje o estudo da performance é muito especial, porque a gente vai falar sobre um episódio ou um conjunto de acontecimentos da história da arte do Brasil recente. Então, hoje o estudo da performance é sobre o de grude. O que é o de grude é o de grude. Esse programa de hoje começa já fazendo uma homenagem a uma grande jornalista que, infelizmente, faleceu hoje, ontem, não sei mais. É porque eu estou gravando esse programa antes, então provavelmente já terá acontecido, vocês já estarão sabendo dessa notícia alguns dias depois, os que conhecem o trabalho da Marisa Alvarez Lima, uma jornalista extraordinária que fez, foi uma grande fotógrafa também, documentou todo o processo da tropicália no Brasil, e ela tem um livro chamado Marginália, vou deixar a bibliografia aqui, já citei esse livro algumas vezes aqui, A Arte e Cultura no Brasil na Idade da Pedrada, e, inclusive, eu já comentei aqui também que esse termo Idade da Pedrada é uma invenção do Oswaldo de Andrade. Isso tudo tem a ver com a reproposição da antropofagia também naqueles anos extraordinários, entre 1966, 67 e 68, até que vem o AI-5, interrompe todo um processo muito belo e muito interessante da cultura brasileira, mas que, no entanto, acabou teitando raízes e, muito embora fossem silenciados os protagonistas, a coisa continuou, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. E o outro gancho para isso também é eu ter recebido aqui o trabalho de pesquisa fabuloso de uma pesquisadora de Teresina, do Piauí, chamada Isis Ross, esse trabalho que está aqui, também vou deixar a indicação na bibliografia, o livro Nave Louca Revista, que é, na verdade, um estudo em profundidade em torno da revista Nave Louca, e é um pouco por aqui, vendo essa belíssima edição que, inclusive, reproduz algumas coisas que estão na própria Nave Louca Revista, que foi projetada por Torquato Neto e por Ali Salomão em 1972 e, finalmente, publicada em 1974, 1975. O estudo dela é justamente sobre essa revista e sobre as relações disso com a cultura brasileira, particularmente com a arte experimental brasileira no começo dos anos 1970. E aí eu quero registrar também que eu recebi também do Luiz Inácio Oliveira um bonitinho livro chamado Rua Morta sobre uma rua do Maranhão, de São Luiz de Maranhão. Então, esse trabalho da Isis Ross me fez pensar bom, tem uma coisa que é uma questão que sempre fica no ar, não é? Como é que se deu essa história da proximidade entre... proximidade cronológica, que eu quero dizer, entre dois acontecimentos que se davam no exterior e no Brasil? No Brasil, você tinha o que ficou conhecido por alguns nomes esquisitos que hoje muita gente já não sabe mais. um deles é o desbunde, que era a denominação que foi usada aqui no Brasil para designar as pessoas que tinham se dedicado ao mundo da psicodelia. Eram chamados desbundados, os hippies, pode-se dizer assim, se bem que não havia uma homologia total entre uma coisa e outra. Mas há, no começo dos anos 1970 no Brasil, como de resto no mundo todo, uma revolução comportamental ligada à música pop, ligada particularmente ao rock, conclusão inevitável de várias coisas que se passaram na Europa e nos Estados Unidos nos anos 60, no final dos anos 60. E a gente pode dizer, inclusive, que a gente teve aqui também uma outra coisa curiosa, que é, ao mesmo tempo que você teve uma série de festivais importantes nos Estados Unidos e na Europa, Ilha de White, Monterrey Pop, Woodstock, aqui no Brasil também a gente teve festivais, mas festivais de um outro tipo, eram festivais na televisão. E, no entanto, o termo era o mesmo. Então, a gente começa a perceber que há uma certa correspondência, mais ou menos inexata, entre acontecimentos que se passam na metrópole, vamos dizer assim, da época, que é basicamente Estados Unidos, quer dizer, a gente sabe que o eixo da criação artística se deslocou da Europa para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, principalmente. Então, há uma certa correspondência de acontecimentos que se passam lá e cá, mas aqui isso tudo ganha uma forma diferente, com exceção de alguns detalhes específicos. Por exemplo, nós estávamos naquele momento, eu já disse aqui isso outras vezes, na vanguarda, no topo da onda, do teatro mais avançado que se fazia. Basta dizer que o Richard Schechner, que eu já citei aqui também inúmeras vezes, criador dos Performance Studies, do estudo da performance e do programa de pós-graduação em Performance Studies com outros professores na Universidade de Nova Iorque, antiga Teach School da Universidade de Nova Iorque, o Richard Schechner criou, em 1969, um grupo chamado Performance Group, que era um grupo de teatro, mas interessado nisso, que também, na mesma época, Grotowski estava pesquisando na Polônia e também usava o termo performance. E esse Performance Group faz um espetáculo que ficou muito conhecido, uma encenação chamada Dionísios em 69, Dionísio, Dionísios em 69. E, mais ou menos na mesma época, talvez, inclusive, anos antes, o Teatro Oficina estava fazendo O Rei da Vela em 1967 e depois vai fazer outros espetáculos importantíssimos na mesma linha, inclusive Graças Senhor, da mesma forma que Zé Gripino de Paula estava montando também um teatro participativo muito semelhante a esse do Performance Group chamado Rito do Amor Selvagem. Portanto, há uma coincidência de acontecimentos na área do teatro que colocava o Brasil nessa vanguarda, tanto que um dos grupos mais experimentais da época, que era o Living Theater, que tinha o Living no nome, quer dizer, o teatro vivo, o teatro ao vivo, o teatro trazido para uma dimensão do ao vivo e do corpo, vem para o Brasil para se encontrar com o Teatro Oficina. Não dá certo, acontecem milhões de outras coisas, mas, enfim, há essa conjunção. E, da mesma forma, no começo dos anos 1970, obviamente que quando começam a aparecer coisas que são chamadas genericamente de body art, quando começam a aparecer os trabalhos de Marina Abramovic, de Chris Burden, e ainda no final dos anos 1960, de outros artistas, desde Yves Klein, no começo dos anos 1960, enfim, todo o movimento do Happening, eu já contei essa história aqui, o Happening veio para o Brasil, foi praticado no Brasil, em grupos diferentes, eu citei aqui o Marda, citei aqui em outros programas o Grupo Rex e tudo, mas, depois disso, a coisa continuou e começaram a aparecer esses artistas que individualmente faziam trabalhos em que o corpo estava implicado completamente. E a gente tem isso também no Brasil. No terreno das artes visuais, em específico, acontece a mesma coisa. Então, você tem, no começo dos anos 1970, o Corpoobra do Antônio Manuel, em que ele se expõe, quer dizer, na verdade, ele tendo sido excluído, se não me engano, do Salão da Bússola, não tenho certeza, um desses salões, ele resolve aparecer na inauguração do salão e tira a roupa, fica completamente nu, faz o discurso e tem que sair correndo, porque, se não, seria preso. Porque, se você aparecesse pelado naquela época da ditadura, você seria, ainda mais numa circunstância como essa, numa circunstância pública, você seria, e ele ia ser preso mesmo, a polícia já estava vindo para capturá-lo. Então, acontecem coisas mais ou menos semelhantes. Também, no começo dos anos 1970, tem os trabalhos que podem também ser considerados trabalhos de barriarte ou de intervenção, ou de intervenção misturada com performance, que são os trabalhos do artista Arthur Barrio, que faz, que constrói, que produz umas trochas de carne embebidas em sangue, uns pacotes embebidas em sangue que ele larga em determinados lugares a esmo ou que ele mesmo escolheu na cidade de Belo Horizonte. e isso causa um tumulto. Vem a polícia, vem o DOPS, vem, enfim, as forças de repressão para saber o que seria aquilo, se aquilo são restos de cadáver, se é alguma coisa que alguém fez e que precisaria ser escondido ou ser perseguido, ou coisa assim. E ele mesmo, Barrio, faz uma peregrinação que dura quatro dias em que ele fica vivendo completamente em estado de performance. Enfim, a única razão que a gente tem para considerar que essas coisas não são tão conhecidas assim é porque a narrativa da história da performance é feita a partir de um referencial da metrópole. Quando eu digo metrópole, nesse caso, repito mais uma vez, o referencial, principalmente estadunidense. Basta dizer que a principal narrativa da performance, da história da performance, continua sendo ainda, lamentavelmente, agora já muito matizada, mas ainda assim tem a sua relevância, e não digo que não tenha, mas não é para ser a principal, a narrativa da Rosely Goldberg, o famoso livro A Arte da Performance. Nos anos 1980, houve um ensejo de se fazer um outro tipo de narrativa, que seria aquela do Jorge Glusberg, autor do livro também chamado A Arte da Performance, que foi traduzido entre nós pelo Renato Cohen, mas, lamentavelmente, o livro do Glusberg até é um pouco mais modesto do que o da Rosely Goldberg e vai pelos mesmos caminhos. Quer dizer, toda a narrativa em torno da história da performance e essa minha conversa de hoje é principalmente em torno dessa história, é uma narrativa, como já falei aqui outras vezes, é uma narrativa colonizada, quer dizer, é uma narrativa que se baseia principalmente numa descrição que vem das vanguardas europeias e vai para um movimento artístico específico desenvolvido principalmente nos Estados Unidos ou em países de língua inglesa ou, com um pouco mais de concessão, na Áustria, com os acionistas vienenses ou outras coisas do tipo, mas, enfim, Europa e Estados Unidos. Naturalmente que, dos anos, provavelmente, dos anos 90 ou dos anos zero para cá, do começo do século XXI para cá, cada um dos países onde se pratica performance e é praticamente o mundo inteiro tem tentado se fazer uma narrativa própria da sua própria história da performance. Isso aconteceu no México, isso aconteceu no Brasil, isso vem acontecendo no Brasil, isso aconteceu, sei lá, em Singapura, na Índia, enfim, onde você imaginar na China. Então, hoje a gente tem múltiplas narrativas mundiais sobre o que é a história da performance em cada país, mas não admira que essas histórias não sejam tão conhecidas quanto aquelas que detêm uma hegemonia no mercado global de informação, que, naturalmente, são aquelas narrativas oriundas desses centros de privilégio mesmo e de predomínio da informação, hegemônicos, como se costuma dizer, de informação. Bom, sabemos disso tudo, sabemos que existe essa situação, então, como isso fica no Brasil? Teriam sido as experiências de performance brasileira apenas essas? Não só. No terreno das artes visuais tem aparecido uma série de outras coisas que também fazem parte de uma narrativa, o que se poderia dizer, das artes visuais e da performance que até bem pouco tempo não era conhecida. Então, mesmo no livro pioneiro de Renato Cohen, Performance como Linguagem, o recorte dele é dos anos 80, ele não fala sobre os anos 70, então, muita coisa que aconteceu nos anos 70 ele não vai falar e mesmo nos anos 80 ele vai fazer um recorte que favorece certas coisas, mas não vai perceber, e nem era possível para ele perceber tudo, ninguém consegue abarcar tudo, porque, como disse o próprio Richard Schackner uma vez, ninguém está apto a representar ou ser a autoridade em torno da performance, porque a cada momento que você fala de performance estão acontecendo novas performances nesse momento no mundo todo e não há uma pessoa que possa saber disso tudo. Então, as histórias, como sempre, são histórias parciais, mas a gente pode também arriscar algumas coisas em torno disso que podem ser muito interessantes. A gente pode começar a pensar, por exemplo, sobre que impacto podem ter tido essas ideias no contexto brasileiro em que um determinado desenvolvimento, como eu estava dizendo, vinha se dando e foi bruscamente interrompido pelo golpe dentro do golpe, que foi a publicação do AI-5 em dezembro de 1968. Esse fato, às vezes, as pessoas mais jovens não sabem, teve consequências imensas em todos os terrenos e no terreno da cultura também não poderia deixar de ser. Basta dizer que, a partir do momento em que foi editada essa lei marcial, afinal de contas, acabava com habeas corpus, autorizava prisões sem mandato, etc., saíram listas dentro dos aparatos de repressão e foram expedidas grupos de agentes para capturar todo mundo que eles achavam que deviam capturar. E foi nessa que Caetano Gil, por exemplo, foram presos e tudo mais. E não só eles, mas outros, antes e durante esse período e principalmente nesse período. Baixou sobre o país uma noite de terror que criava uma paranoia muito grande em todo mundo e todo mundo imaginava que, por qualquer motivo que fosse, você poderia ser o próximo. Então, se você tinha um trabalho, por exemplo, que tinha um grande envolvimento do corpo, um grande compromisso com o seu corpo, evidentemente, você poderia acabar sendo capturado. Então, a partir desse momento, todos os artistas que já estavam presentes, por exemplo, no movimento tropicalista, incluído também o Torquato Neto, e aqueles que estavam emergindo, como o Ali Salomão, que estava vindo de Jequié, ou como... Deixa eu começar a usar aqui o livro da Is para usar a capa da Nave Louca, ou como o Elliot Sica, que nesse momento ainda estava no Brasil, mas estava indo receber uma bolsa, depois de ter feito uma exposição em Londres, ia receber uma bolsa da Fulbright, ou Rogério Duarte, que tinha sido já preso anteriormente, ou artistas que estavam começando a aparecer nesse momento, como o Chacal, que era um jovem poeta do Rio de Janeiro, ou o Ivan Cardoso, que era um jovem cineasta de cinema super oito, clandestino, do Terrir, também nessa época, ou outros menos conhecidos como Duda Machado, ou os mais conhecidos como os veteranos já, Irmãos Campos, Augusto Earoldo de Campos e Dés Pinhatari, todo esse pessoal era um pessoal ligado à esquerda e também era um pessoal que tinha compromissos com a arte mais experimental possível e estavam todos muito próximos, tinham relações entre si. De forma que, quando o Torquato Neto e o Ali Salomão fazem essa revista, que tinha um formato um pouco maior que esse livro aqui, fazem essa revista, A Nave Louca, eles reúnem uma pateta, uma patota, uma galera, um grupo de amigos. Estão aqui, inclusive, o irmão do Ali Salomão, o Jorge Salomão, está aqui o Luiz Otávio Netel, o Duda Machado, está aqui o Oscar Ramos, aqui, não, do outro lado, aqui, o Oscar Ramos e o Luciano Figueiredo, que depois, inclusive, vai ser curador do Centro de Artes Helio de Sica, está aqui o Torquato Neto, e não é incomum, nessa época, acontecer em casos de as pessoas pirarem, de as pessoas acabarem ficando desgovernadas, porque, evidentemente, estava se passando, naquele momento, um momento de grande tensão tensão e de grande perplexidade, e as pessoas estavam buscando algum caminho para escapulirem daquele momento tão difícil. Eu, na chamada que fiz para esse programa, eu não, deliberadamente, não falei sobre o que ia tratar, foi um assunto surpresa, mas eu coloquei num comentário, lá no Facebook, eu coloquei uma, uma cabeça do que era a coluna do Luiz Carlos Maciel, que fazia parte dessa galera, que se chamava Underground, que ele fazia no jornal Pasquim, que reuniu um grupo de humoristas que, diante da censura, resolveram tomar uma atitude de deboche e enfrentar a censura de alguma maneira, vários números do Pasquim foram proibidos de circular ou foram interditados, interditavam-se músicas, peças de teatro, jornais, etc. Então, você podia ter um jornal que, de repente, um número do jornal não saísse. Claro que isso dava um tremendo prejuízo, evidentemente, mas a censura era absolutamente categórica e draconiana, embora burra, embora incapaz de perceber as sutilezas, e foi aí que se começou a buscar os caminhos. E o Luiz Carlos Maciel tinha essa coluna chamada Underground, assim como o Torquato Neto até a sua morte em 1972, no começo da década de 70, também fazia uma coluna no jornal Última Hora chamada Geleia Geral, termo que ele emprestou do Décio Pinhatari, que, por sua vez, consagrou esse termo através de uma frase que ele teria dito ao Cassiano Ricardo. Quando o Cassiano Ricardo estava bancando, ajudando a fazer a revista Invenção, em determinado momento, eles entraram em desacordo e o Cassiano Ricardo teria dito para o pessoal da poesia concreta que vocês não podem ser radicais nesse ponto, o arco não pode ficar tão tenso o tempo todo. E aí o Décio teria dito que, na Geleia Geral brasileira, alguém tem que fazer a função de medula e osso. E daí veio esse termo, Geleia Geral, que o Torquato Neto tomou emprestado, como ele fazia com várias coisas. Ele tinha essa técnica montagística, pegava coisas de para-choque de caminhão, eslogans publicitários e tal, e ele faz uma coluna em que ele faz a crônica desse pessoal, dessa galera, dessa patota, assim como Luiz Carlos Maciel também faz. E isso foi tão importante que isso gerou outras patotas e galeras Brasil afora. E um exemplo disso é esse aqui. E há muitos outros exemplos de pessoas que são de outros estados, principalmente do Nordeste, que têm um grande interesse e houve um espalhamento mesmo do tropicalismo por esses lugares todos. É importante assinalar que o que a gente conhece como tropicalismo na verdade foi uma invenção um pouco jornalística, mas que era uma espécie de brincadeira que acabou ficando muito séria, que reunia vários artistas de uma nova cena de música popular que não estavam identificados com a música de protesta, a música tradicional, um fenômeno que também aconteceu nos Estados Unidos. Quando Bob Dylan, por exemplo, começou a usar guitarra, ele foi vaiado, as pessoas odiaram. Então, deu-se uma coisa semelhante também no Brasil. E esse processo que ganhou o nome de Tropicália, que era, na verdade, o nome de uma instalação de um penetrável do Hélio de Sica, de uma instalação que ele fez na exposição Opinião 67, esse nome acabou sendo designador desse movimento para além da interrupção dele, porque o movimento propriamente dito, ele começou e terminou já começando, enfim, era uma grande ironia e, naturalmente, havia desdobramentos que poderiam acontecer posteriormente, mas isso não se deu porque houve a interrupção do AI-5. Mas a Tropicália, a ideia tropicalista, continuou, alguns falaram em pós-tropicalismo, mas, de qualquer maneira, se espalhou e veio a dar nessa várzea, nessa ambiência que era também um pouco a ideia da marginalidade, do que estava, não estava de acordo com o mainstream, sobretudo porque o que estava na oficialidade era absolutamente condizente com o regime e o regime era abominável, não podia aceitar aquilo. Então, esse pessoal que estava de certo modo à margem, mas que, na verdade, representava o que tinha sobrado da repressão à cultura brasileira, esse pessoal se organizou em torno desses termos tropicalismo, no nome do vídeo, o de grude, porque isso foi o nome que Glauber Rocha, a essa altura, tendo brigado com os artistas que, no cinema, se ligavam a esse grupo marginal ou pós-tropicalista ou tropicalista, como quiser, o Glauber Rocha chamou esse pessoal que se usava, a denominação que se usava também nos Estados Unidos para a contracultura, o underground, e aí ele, Glauber não gostava dessas coisas com nomes estrangeiros, e aí ele falou assim, é o tal do Woody Groot, que ele chamou de uma velha novidade, ele dizia que isso era uma velha novidade, ele estava em polêmica com os cineastas do cinema marginal contra o grupo do cinema novo, que era um grupo imediatamente anterior e que estava mais ligado, naturalmente, a esse posicionamento político mais explícito. Mas isso tudo são histórias que já são bastante conhecidas e o que eu quero falar não é disso, eu quero falar dessa estranheza que a gente pode se colocar, mas e a performance nisso tudo? Porque, ao mesmo tempo, como nós sabemos, estava se desenvolvendo um grupo de artistas, você tinha Gina Pan, você tinha os caras na Itália, você tinha Dan Graha, você tinha isso, você tinha aquilo, o começo da videoarte, os primeiros equipamentos portáteis, artistas fazendo trabalhos para a câmera, isso não aconteceu no Brasil, aconteceu também, tem toda uma história específica da videoarte que o Arlindo Machado chama até, num livro dele chamado Made in Brasil, diz que a primeira geração da videoarte, que é a geração que vai usar equipamentos que foram importados do exterior, e esses artistas, Paulo Herkerhoff, Fernanda Bela Gag, Fernando Coquiara, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Geraldo Anhanghamel, Esses artistas usaram equipamentos que são equipamentos que vieram importados do exterior e escreveram seus nomes, Letícia Parente, escreveram seus nomes na história da videoarte e também na história da performance, quer dizer, eles também são artistas da performance, mas, além de tudo isso, onde ficam os artistas que faziam parte desse grupo, que tiveram sua história interrompida ou mudada. Como que fica, por exemplo, um Elliot Sica que ganha uma bolsa para o Brett, vai embora para os Estados Unidos e resolve ficar lá, começa a fazer um livro e acaba ficando lá. Como é que fica um artista como o Rogério Duarte? Como é que fica um artista como a Ligia Clark, que já era da outra geração e que estava interessada em fazer trabalhos artísticos e que vai, se manda para a França e lá começa a desenvolver os objetos relacionais dela e começa a fazer todas aquelas práticas na universidade? Como é que fica um artista como Torquato Neto, que faz super-oitos, que participa de super-oitos filmados pelo Ivan Cardoso como Nosferatu no Brasil no começo dos anos 70, em que ele faz o papel de um vampiro, mas, obviamente, ele faz de forma completamente brincalhona e não interessada numa verossimilhança atorial, não é um trabalho de ator, é muito mais, talvez, um trabalho de performer. Como é que fica um ali Salomão que acaba indo preso por causa de uma quantidade ridícula de maconha, mas acaba sendo preso, passa por situações muito violentas e escreve um livro chamado Me Segura, que eu vou dar um troço em que você vê nitidamente nesse livro a questão do corpo colocada de forma central e, por último, e principalmente, se a gente for pensar em outros artistas como Zé Agrippino de Paula e a Estéria Stockler, que com ele, Maria Estéria Stockler, que com ele vivia quando eles vão para a África, se você pensar em Caetano Veloso, Gilberto Gil no Exílio, como a gente percebe o Jorge Maltner fazendo o Demiurgo lá no Exílio com o Zé Roberto Aguilar, a gente vê que todos esses artistas o tempo todo estão fazendo coisas com o corpo e, portanto, se alguém olha aquilo com o olhar da performance, imediatamente reconhece ali todos os traços daquilo que a gente conhece como performance. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, nós estamos, de certa forma, não, de todas as formas, nós estamos diante de performances. São performances as ações que o Chacal faz lendo seus poemas na praia, são performances e nos bares, são performances as apresentações do Caetano Veloso dentro do filme do Jorge Maltner e depois, quando ele volta do Exílio no Brasil, na Nave Louca, ele já está aqui no Brasil novamente, quando ele faz um disco totalmente performático, como era a Sazu, também, em 1972. São performances, a gente já viu isso também, que há o próprio trabalho de artistas, digamos, mais a palavra, como Augusto de Campos, Haroldo de Campos, o tempo todo tem uma presença disso, tem a presença deles, tem a leitura deles, Desce Pinhatari participando, fazendo uma novela de uma fotonovela com o Rogério Duprá, enfim, todos esses artistas estão o tempo todo, e a própria capa da Nave Louca deixa isso claro, todos esses artistas estão o tempo todo fazendo ações com o corpo. E é interessante a gente notar, o livro da Isis é fartamente ilustrado, que o tempo todo tem performances. por exemplo, aqui a famosa performance do Ali Salomão, em que ele conta a história, me segura que eu vou um troço e trechos do Me Segura estão na Nave Louca, a história do homem que vive de gasolina há sete anos, bebe dois litros por dia, então ele vai e se fotografa com um gatilho de uma bomba de gasolina na boca, ou então um outro trecho aqui, eu estava tentando achar aqui o trecho do Stiefenberg, por exemplo, que é um artista que depois vai se desenvolver muito na fotografia, e a foto dele que está na revista Nave Louca em que ele está posando diante de uma loja de artigos de umbanda, enfim, todas as fotos, a sequência de fotos de Ivan Cardoso, ele com os brotos à volta no parque de diversões que existia no Rio de Janeiro, que era o Tivoli Park, que tinha um trem fantasma em que ele tirou muitas fotos da frente e fizeram até editoriais de moda, a Marisa Varejo Lima fotografou gente que naquela época era bem novinha, tipo Gerald Thomas, Gal Costa, todo mundo com roupas de uma boutique da época, fotografando em frente a esse trem fantasma do Tivoli Park, desse parque de diversões que tinha na Lagoa do Rio de Janeiro, o mesmo Helio de Sica, que já desde 1965 vinha com os parangolés e vinha com a sua atuação, com a sua presença, com a dança na escola de samba da Mangueira, quer dizer, todas essas situações fazem com que, inevitavelmente, você pense, e isso chega a ser um clichê, o que vou falar agora, todo mundo quando pensa nessa época, fins dos anos 60, começando 70, pensa que a arte produzida nessa época tem uma centralidade no corpo, quer dizer, o corpo passa a ser uma coisa muito importante, muitos autores falam, inclusive, da expressividade corporal, da consciência corporal, o desenvolvimento na dança, por exemplo, o pessoal fala do desenvolvimento de uma consciência corporal, eu diria que, do ponto de vista da performance, esse é o momento da chegada da performance ao Brasil, e é aí que eu queria chegar. A performance chega ao Brasil não somente por uma via teatral, por exemplo, como alguns gostam de associar, como se fossem as metodologias primeiro de Stanislavski, de criação do ator e depois de Grotovski, dessa busca do ator pobre e da atuação de dentro de si, que seriam materiais para o teatro, e nem tampouco vem só das artes visuais e dos experimentos de Bruce Nauman, de Chris Burden, de Marina Abramovic, de resto, muitos desses artistas eram pouco conhecidos no Brasil, e diga-se de passagem, inclusive, durante muito tempo houve muito preconceito com os artistas da body art, particularmente aqueles rolou todas aquelas histórias em torno de automutilação, que são todas, hoje nós já sabemos que são todas histórias que não são exatamente dessa forma, tem toda uma narrativa em cima, mas essas histórias sobre a body art, de automutilação, de que artistas teriam morrido porque infringiram automutilações, o que não é de modo algum verdadeiro, e alguns desses artistas morreram por depressão, por outros problemas, mas não exatamente por isso, mas chegam de forma mais ou menos, mais ou menos não, bastante deturpada essas informações sobre a body art, sobre o Rudolf Schwarzschloeger, sobre os acionistas viennenses, sobre a Gina Pani, sobre pessoas que se cortavam, então durante muitos anos se via isso como uma coisa de uma radicalidade muito grande, eu me lembro de encontrar artistas muito underground do teatro já nos anos 80, no Rio de Janeiro, que tomavam essas coisas como referência e conheciam artistas como Chris Burden ou Marina Abramovic ou Joseph Boyce, e esses artistas eram, até os anos 80, eram falados meio a boca pequena, quem era muito do meio de artes visuais conhecia, mas as pessoas de modo geral não, era uma coisa um tanto ou quanto erudita, e começa a ganhar um interesse maior, chamar mais atenção, eu diria, mais para o final dos anos 90. Então, na verdade, a recepção dessa história da performance, que era muito recente, era dos anos 70, não se deu exatamente dessa forma, pelo menos não por esse caminho também das artes visuais, porque o grupo mais radical que tinha de teatro no Brasil, que era oficina, acabou se auto-exilando, quer dizer, chegou a um ponto depois de ser preso o Zé Celso, que ficou insustentável a situação e foi todo mundo embora, houve uma quantidade enorme de exilados, um artista como Elia Ticica percebe que é melhor ele continuar nos Estados Unidos que voltava no Brasil, estava impossível, alguns desses artistas retornam ainda em meados dos anos 70, Caetano e Gil ainda logram voltar mais cedo, depois Elia Ticica volta em 78, mas há uma desmobilizada total, uma desconjuntada total no ambiente cultural brasileiro e essas coisas passam batido, então tem uma espécie de apagão também na história da performance do Brasil nessa época e ao mesmo tempo aquilo que acontece normalmente, como quando uma coisa é muito nova ainda está acontecendo lá fora, ela vai chegando, mas não é como hoje que chega quase instantaneamente via internet, era uma coisa que demorava, ainda mais estando nós aqui com uma imprensa fortemente censurada, com interdição de toda informação e com um controle tremendo de um regime autoritário que começa a mostrar sinais de distensão lá para o final dos anos 70, 78, 79. Eu entrei na universidade em 1979 e é nessa época que eu começo a ouvir falar desses artistas e tal, como um artista jovem lá com os meus 15 anos, eu só conheci isso aqui e eu estou escrevendo um artigo até que vai ser publicado depois numa publicação futura que eu acho que a Isis também está envolvida, que é um artigo justamente sobre essa experiência pessoal, porque quando eu tinha 14 para 15 anos eu vi um exemplar dessa revista numa papelaria em Petrópolis, mas ninguém sabia o que era aquilo, ninguém sabia quem eram aquelas pessoas, aquelas pessoas eram as pessoas mais importantes, essas pessoas que estão aqui eram as pessoas mais importantes da cultura brasileira, hoje nós sabemos disso, todas essas pessoas eram pessoas que formaram todo um quadro artístico que resistiu à ditadura durante os anos 70, mas a gente não sabia nada disso, eram também muitos deles artistas novos e outros, como, por exemplo, o pessoal da Poesia Concreta, tinha sido silenciado, quer dizer, os mais antigos, Helio Tzica, Ligia Clark, o pessoal da arte concreta, da Poesia Concreta, estava todo mundo mudo, calado, interditado, e os artistas que vinham depois também estavam tendo grandes dificuldades de se expressar, então se expressavam através de um movimento subterrâneo, que era esse tal desse underground, e aí é que se dá a filtragem daquilo que vem do universo da performance de uma forma surpreendente. Acrescente-se a isso uma coisa que eu também já disse aqui comentando os estudos da performance, que já circulava no meio da antropologia e da sociologia o termo performance, e o termo também aparecia na linguística, por exemplo, os linguistas da pesquisa de sociolinguística, que voltavam para a pesquisa, por exemplo, das línguas indígenas, eram linguistas que usavam muito as teorias do Noam Chomsky, e é o Noam Chomsky que vai propor a substituição do conceito de língua e fala do Ferdinand Saussure, quer dizer, a língua para o Saussure era aquilo que era o sistema da língua e a fala, o modo como cada um usava, para os conceitos de competência e desempenho. Desempenho, competência seria skill, e desempenho seria a palavra que se encontrou em português para performance. Se você for procurar a tradução de dicionário em língua portuguesa para performance, você vai encontrar sempre desempenho, e por isso que se usa a performance dos equipamentos de informática e tudo isso, performance ao pé da letra, quer dizer, efetivamente, desempenho, mas, efetivamente, também, é um deslocamento, como se deu na língua inglesa, desse termo para um outro contexto. Então, na verdade, tratava-se de absorver, e foi o que efetivamente aconteceu, absorver um pouco aquele zeitgeist, aquele espírito da época, como se dizia em alemão, e traduzir isto para as formas possíveis que eram possíveis naquele momento, eu estou me referindo principalmente à primeira metade dos anos 70 no Brasil. Então, sentia-se no ar, quem quer que viajasse percebia isso, a presença que já estava muito evidente através do movimento hippie e tal, a presença da centralidade do corpo de um hedonismo, que se costumava dizer também na época, um culto ao corpo que estava presente já nos hippies e que se tornou, se adensou de forma a gerar um novo tipo de concepção artística, que era, na verdade, uma reação aos movimentos das galerias, da comercialização da obra de arte, que era a performance no caso dos Estados Unidos e também em outros países da Europa. E no caso brasileiro, como aconteceu no caso mexicano, como aconteceu em toda a América do Sul, foi havendo um interesse nisso também, mas esse interesse se processou de formas muito singulares, de formas muito interessantes, de formas muito originais, de formas a traduzir essas coisas. Eu me lembro de uma conversa há algum tempo com uma pessoa que eu admiro muito e que é um dedicado estudioso desse tema, que é o Fred Coelho, lá do Rio de Janeiro. A gente estava participando de um evento juntos e eu perguntei para o Fred a queimar roupa qual é a concepção, qual seria a concepção de performance, como é que o Elliot Sica reagia a esses movimentos, ele estava ali no olho do furacão, ele não participava, ele não ia assistir essas performances que aconteceram nos Estados Unidos, ele não foi ver lá a performance do Joseph Boyd, do Coiote, ele não ficou sabendo disso, como que foi que ele reagiu a isso? E aí o Fred falou uma coisa muito divertida, ele disse assim, eu tenho a impressão também que, entre outras coisas, o Hélio era um cara um pouco careto, ele estava muito ligado ainda a um conjunto de artistas que ele admirava tremendamente, todos artistas modernistas e não estava muito percebendo ou não estava muito querendo perceber o que estava se passando nesse contexto mais pós-modernista, vamos dizer assim. Mas eu acrescentaria, pode ser isso também, eu respeito muito a leitura do Fred, mas eu acho também que tem algumas outras coisas, eu escrevi um texto que eu vou deixar aqui também a referência na explicação do vídeo, escrevi um texto sobre isso em que eu usava uma ideia de performance, da concepção do que é a performance para o Hélio de Sica, que foi sugerida pela Kátia Maciel nos textos sobre o Hélio e particularmente sobre os cosmococas, porque as cosmococas que o Hélio elaborou e que, para mim, e eu acho que a Kátia também concorda com isso, são experimentos de performance, são ambientes sugeridos à performance do público, que Neville da Almeida e Hélio de Sica bolaram, as cosmococas são acontecimentos onde você vai para performar. Isso está muito claro e muito explicitamente colocado nas proposições que o Hélio faz desse tipo de criação artística, desse tipo de proposição que ele fez para os cosmococos. Então, eu diria que ele tinha uma resposta para isso. Ele não estava... Eu não diria que ele estava completamente afastado disso. Talvez ele não gostasse muito de muitas coisas, de muitos encaminhamentos, porque todos esses artistas da geração do Hélio, que era, de certo modo, também a geração dos artistas concretistas, eram muito exigentes. Hélio e Ligia eram muito exigentes, tinham muito rigor e não gostavam de coisas que pareciam feitas como fruto de uma coisa de espontaneidade. Eu me lembro de uma fala, uma vez, de o Ali Salomão, fazendo um retrospecto da poesia dos anos 70, e ele mete o malho nessa poesia dos anos 70, diz que muitas vezes eles eram condescendentes e era uma coisa fraca, era uma coisa que não tinha consistência, que era autoindulgente, às vezes. Então, houve isso também. Quer dizer, no meio dessa loucura toda, houve também alguns experimentos de arte que pareciam fazer concessões a uma certa facilidade. Talvez a visão que esses artistas tivessem dos trabalhos de performance, naquela ocasião. A gente ainda não tinha o que o Haroldo de Campos chamava de olhar copydesk da história para ver isso em perspectiva depois e analisar e perceber o que realmente ficou e o que realmente iria desaparecer. Quer dizer, havia uma enxurrada de gente, como sempre há, e o tempo foi se encarregando também de decantar isso. Então, hoje a gente tem algumas referências que são fundamentais na história da performance, que são referências de várias em vários países, em várias culturas. Ninguém vai deixar de mencionar os trabalhos de um Chris Burden, do Ivis Klein, do Bruce Nauman, enfim, de todos esses artistas, assim como outros artistas latino-americanos, assim como o Flávio de Carvalho, assim como artistas mexicanos, que aí eu não sei enumerar, todos, ou colombianos, precursores, em todos esses países, por exemplo, da América do Sul, você vai encontrar precursores ao estilo do Flávio de Carvalho. Se você for buscar antes, na década de 20, você vai encontrar poetas que já tinham essa característica do empenho corporal na criação artística. Vale lembrar que o Paul Zuntor teorizou sobre isso justamente já em fins dos anos 70 e começo dos anos 80, detectando essa característica em relação à poesia do que ele chamou de empenho do corpo. Então, isso é um dado muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu lembro que, uma certa vez, conversando com Augusto de Campos, ele falava, me impressionou muito que ele falasse de performance com muita naturalidade, ao se referir, por exemplo, à performance que ele fez com Walter Silveira e com Sid Campos, chamada Ouvir, e que é uma performance cênica, feita em palco, mas é uma performance em que ele lê poemas, o Sid toca instrumentos e tem projeções que o Walter fez. E essa performance ele não tinha nenhum problema de chamar de performance, às vezes chamava de espetáculo também, mas chamava de performance. E o termo performance era conatural a ele. quer dizer, em determinado momento esse termo entrou na circulação das pessoas. Eu acho que já citei isso aqui também, que, quando eu era muito jovem, eu me lembro de ter escrito alguma coisa e que eu usava o termo performance sem ter nenhuma consciência de haver uma história disso. Digamos que, durante os anos 70, muito provavelmente, isso circulou da forma como, muitas vezes, o pessoal de artes visuais mais antigo gosta de entender a performance, como um gênero, como uma modalidade das artes visuais, e não como uma linguagem ainda. Não se percebia que aquilo tinha um potencial para ganhar um caminho próprio de linguagem, que é o caminho que eu, hoje em dia, defendo muito. Mas que, mesmo hoje em dia, eu ainda acho que tem muita gente que não consegue vislumbrar isso ou pensa sempre na performance apenas do ponto de vista do seu aspecto intersemiótico, interdisciplinar, que é realmente verdadeiro. Quer dizer, é uma linguagem de outras linguagens, mas ela também tem um caminho, já se pode dizer que ela tem um vocabulário, um caminho próprio, um antivocabulário, um não vocabulário, mas talvez um caminho próprio. Então, eu diria que a revista Nave Louca, os poemas de Torquato Neto, os poemas de Oali Salomão, os trabalhos de Elit Ciclígia Clark nessa época, a poesia do Duda Machado, a poesia do Luiz Otávio Pimentel, os textos do Stephen Berg, os textos do Oali Salomão, já falei, os poemas em prosa do Stephen Atari, a atuação deles junto ao Madre, fazendo fotonovela com os alunos da USP, as galáxias do Haroldo de Campos, que muita gente fica se perguntando, mas é surrealismo, é escrita automática, mas o pessoal da poesia concreta não gostava do surrealismo, então, como é isso? Talvez um caminho interessante seja pensar nisso, quer dizer, as galáxias são também a performance é uma escrita performática, se você quiser um bom exemplo de escrita performática e talvez a grande inauguração de uma escrita performática no Brasil, depois, talvez, de um Sous Andrade, está lá em Haroldo de Campos. Todos esses artistas que estão aqui, o cinema de Ivan Cardoso fazendo filme de Múmia em Super 8, tudo isso aqui são experiências de performance. Só não tem esse nome, as pessoas só não chegarem e disseram assim, estou fazendo performance, mas tudo isso aqui, certamente, pode e deve ser lido como performance. E a leitura que a Isis faz aqui é uma leitura que valoriza essa dimensão. Veja, por exemplo, aqui, essa famosa foto do Ivan Cardoso que ele faz dos irmãos Campos e do Despeitário referenciando uma outra foto feita anteriormente por um fotógrafo lá de São Paulo, que era de origem alemã ou húngara, não sei. Essa foto aqui gerou essa outra foto aqui. Então, eles se agruparam, eles fizeram uma performance, se organizaram, organizaram seus corpos num determinado espaço e fizeram uma foto performance referindo uma foto anterior que eles tinham feito já num outro momento de vida. Assim como essa, várias outras coisas que você encontra ao longo da revista, a revista toda é uma proposição o tempo todo de performance. Há, inclusive, uma performance que é o Parangolé de Cabeça do Elliot Sica em que o Ali Salomão faz, que está referenciada aqui também. As próprias... Tem uma passagem do Torquato Neto em que ele anda fazendo Super Ode, que ele se fotografa meio travestido, meio trans, um Torquato Neto com uma figura masculina ambígua. Ou, então, o texto Fanneron, que está publicado também na Nave Louca do S. Pinhatari, que brevemente a gente vai levar lá no Prosa Poética, que é um texto também que faz uma narrativa, é um texto também de escrita performática, que dá até um mapa de uma lembrança de infância e faz uma narrativa dos personagens envolvidos nessa lembrança de infância. E assim por diante. Quer dizer, é possível você ler toda a Nave Louca com esse recorte, com esse corte da presença corporal constante. Então, eu concluiria dizendo que, na verdade, que nós temos, durante esse período do assim chamado underground, aquilo que Luiz Carlos Maciel contava na sua coluna, que Torquato Neto contava na coluna de Elea Geral, os aprontos, os agitos, as coisas que se faziam no Rio e em São Paulo, nas principais capitais nessa época, mas que também se estendiam pelo restante do país. Tudo isso, e a gente vê, inclusive, porque os artistas do Nordeste que vão para Rio e São Paulo nessa época, já que Rio e São Paulo era um centro fatalizador do país ainda nessa época, todos eles têm esse empenho do corpo. Se você pega um trabalho underground, como, por exemplo, o trabalho de Lula Cortes e de Zé Ramalho, o Paebiru, é um trabalho, que é um disco que eles fizeram em uma determinada região lá na Paraíba, é um trabalho que tem toda uma questão do envolvimento do corpo nessa ação. Ele é um registro de uma experiência do corpo em um determinado lugar. Então, é impossível você, eu acho, pelo menos, que é impossível você pensar em toda essa produção artística dessa época sem pensar na performance. Na verdade, ela está ali o tempo todo, ela só não está formalmente descrita, ela só não está etiquetada dessa forma, porque também estava emergindo ainda esse processo dos estudos da performance. Os estudos da performance ainda estavam se estruturando durante os anos 70. E até a disputa, como nós sabemos, dos termos que deveriam designar isso, action art, body art, performance, havia vários termos circulando, o termo performance acabou se consolidando mais, todos esses termos estavam circulando nesse momento, e todo mundo estava fazendo instalação, site específico, suporte à superfície, enfim, havia inúmeras denominações para referir uma coisa que o tempo todo envolvia a presença do artista ou a presença do público na obra, e, portanto, o corpo, o empenho do corpo o tempo todo. Quando a gente fala corpo, aí, evidentemente, é do corpo humano, principalmente, embora isso não excluísse o corpo de outros animais, mas, principalmente, a presença do corpo humano. ou seja, a reflexão sobre isso que tinha sido, de certa forma, que tinha sido um tema muito caro a criação artística em outras épocas, mas que tinha declinado em um determinado momento do modernismo da primeira metade do século XX, não em todos os artistas, porque em alguns artistas como Oswald de Andrade, por exemplo, essa questão, bom, antropofagia não precisa ir muito longe, quer dizer, já está lá os seres humanos, não o homem, os seres humanos, por amor de Deus, os seres humanos que devoram o inimigo para absorver as qualidades desse inimigo valoroso, quando o inimigo não é um covarde, quer dizer, então, isso mais corporal que isso é impossível, quer dizer, está presente essa questão no Brasil de forma íncita, desculpem o termo besta, mas que faz parte do próprio DNA, da nossa construção enquanto país, enquanto nação, essa questão da presença do corpo para o melhor e para o pior, diga-se de passagem, mas, de qualquer maneira, no que diz respeito especificamente ao underground ou aquilo que o Glauber chamou de o de Grudem, que depois ele vai incorporar esse discurso também, vide um filme como A Idade da Terra, para os efeitos desse U de Grudem brasileiro, a ideia da performance enquanto a experiência artística é da maior importância. e se, porventura, o termo não tenha aparecido, não tivesse aparecido na época, ou tenha aparecido de forma, digamos, periférica ou casual, no entanto, a gente vai vendo com o passar do tempo que ele é referenciador de todas essas ações, porque a melhor forma que a gente tem de denominar e de compreender os passos dessa história sobre severa repressão é entendê-la pelo olhar dos estudos da performance, que não são, obviamente, a única possibilidade de estudo dessa época, mas que tem uma relevância tremenda. Hoje, que a gente já tem um acúmulo de informação nesse terreno, tem uma relevância tremenda para a compreensão do que é esse momento. Então, a gente pode dizer que esse momento é o momento da explosão da performance no Brasil, curiosamente, sem que necessariamente houvesse a reivindicação de uma terminologia nesse sentido. Quer dizer, a terminologia ou a organização disso depois vão dar aos estudiosos que vão dar sentido a isso. Para você que tem interesse em estudo da performance, esses são temas que podem ser muito interessantes. Então, depois desse meu falatório aqui, eu agradeço a quem tiver tido a paciência de me assistir hoje, quem assistiu e gosta e que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, clique no sininho para as notificações. E eu acabei esquecendo, mas não deveria esquecer, mas cabe sempre lembrar, novamente, que a gente está, sexta sim, sexta não, sempre às 16 horas aqui no canal Arte ao Vivo. normalmente eu faço essa live no Facebook e depois eu coloco ela no canal, mas hoje, excepcionalmente, ela está entrando direto no canal Arte ao Vivo. E lembrar também que esse programa e todos os demais programas desse canal fazem parte do canal Arte ao Vivo, é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias, Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu sou professor e onde eu falo também sobre essas coisas. Quer dizer, esse assunto que eu estou falando aqui é um assunto que também vai para a sala de aula e também a gente comenta isso lá. Inclusive, essa playlist especificamente nasceu de ideias de um curso de estúdio da performance que eu dou lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no CECUT, no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, de Santo Amaro, aqui na Bahia, no Recôncavo Bahia. Então, agradeço a todos que assistiram aqui. Meu muito obrigado e a gente volta daqui a 15 dias novamente com mais um estúdio da performance. Até lá! E aí E aí Obrigado.